O Zezé deu essa notícia no programa da Ana Maria, né? No dia da volta dela. Ah, é? Foi lá? É, que ela voltou. Depois de duas semanas. Ai, eu já estava tão ansiosa para ver a Ana. Até para saber como ela estava, porque aquele vídeo que ela fez aquele dia na casa dela, a gente via que ela estava bem, mas é diferente de você ver a pessoa lá no ambiente dela, no habitat dela. No habitat natural dela. Hoje estamos acostumados onde vive e onde se reproduz. É, é isso mesmo. É lá que a gente quer ver a Ana. Não é no habitat dela. Aquele canto é só dela. Só. Não é? É, era. Todo mundo ansioso por essa volta. A volta significa não só o habitat de Ana Maria, mas o quanto ela está bem. Graças a Deus. Porque a pessoa só retorna ao seu habitat. Quando ela está, pelo menos ali, muito próximo do 100%, segura, feliz, é onde ela ama estar. Tenho certeza que ali tem uma energia que fica ali em volta, que ajuda muito. E aí o Zezé acabou dando essa notícia lá na Ana, que também falou muito mais, inclusive, dela mesma, né? Ah, falou até porque ela caiu, né? Você vê, só porque ela foi dando. Primeiro a informação, caí mesmo, foi uma deficiência do meu organismo, isso foi muito... A gente até ficou perguntando aqui, né? É, foi. Que deficiência que é essa? Quer dizer, de vitamina? Ou o que que era? O que que podia acontecer? Ela contou, né? E ela contou qual era a deficiência. É importante porque é aquilo, né, Kátia? Pessoas como a Ana Maria, a gente já falou isso várias vezes, usam da própria saúde, do próprio exemplo, para os outros. Para ajudar os outros, né? É lógico, porque tombos nem sempre são à toa. Fátima Bernardi também fez isso muito bem. A mesma coisa. Tombos, às vezes, é um escorregão no tapetinho, mas às vezes não é, não é? E no caso da Ana, não foi um escorregão nem no degrau, nem no tapetinho. E ela acabou explicando a deficiência do organismo, que é o hormônio... Mas eu falo de cortisona. Porque é um hormônio. Mas, então, é um hormônio. Produzido ali, suprarenal... Mas excesso de cortisona te dá um estresse gigante, né? Quando é muito alto, né? Quando é muito alto. Aquele pico, você fica... Quando a gente está muito estressado, é isso. Mas o dela foi falta? Falta dele, sim. E aí, o que? Baixa a pressão? Faz o que, Sérgio? É como é... Lógico, né? Para a gente tentar entender que também é um hormônio... É, porque é um hormônio ali, suprarenal. Então, na verdade, como você disse, o excesso dele é como se aumentasse, inclusive, nossos movimentos... E a falta dele tinha parado de produzir. Então, não é nem um baço, é parou de produzir. Assim como a gente, muita gente está perguntando a mesma coisa. Tá bom, mas o que acontece com o corpo? É, como é? A gente só acha. A gente foi atrás de quem sabe. Com certeza. A doutora Andressa Heimbecker conversou com a gente, mandou aqui um resumo do que faz a falta de cortisona no corpo. Vamos ver? Olha lá. Oi, Kátia. Oi, pessoal do Melhor da Tarde. Passando aqui rapidinho para falar para vocês um pouco sobre cortisol. Cortisol é um hormônio que é produzido pelas nossas glândulas supra-renais, que ficam em cima dos rins. Ele é popularmente conhecido como hormônio do estresse, mas ele é muito mais que isso. Ele é responsável pela regulação também da nossa imunidade, controle da pressão, ajudam os rins a regularizar os níveis de sódio e potássio e também ajudam a controlar a glicemia. Quando uma pessoa tem deficiência de cortisol, ela pode ter uma fraqueza extrema, tontura, mal-estar e também hipoglicemia. Precisa ser investigado, a gente precisa olhar com carinho a supra-renal para saber quais foram as causas dessa alteração, que podem ser desde hemorragias, infecções, tumores e também alterações na hipófise. Olha só, doutora Andressa, muito obrigada. Olha, arroba endocrinologia em dia. Vai lá que você tem mais dicas também com a doutora Andressa. Então, você viu, pode ser hipoglicemia, pode ter sido uma baixa de pressão. A imunidade. A imunidade, porque ela fez tratamento de câncer, a gente sabe que movimenta bastante isso. Teve Covid também, então quer dizer, a imunidade diretamente ligada ao estado de saúde da Ana, com certeza. Mas, nossa, você veja a importância. A gente realmente desconhece a complexidade do nosso corpo, né? É uma máquina que depende de vários elementos profissionais. Acho que o mais importante de tudo isso é, o tombo precisa ser investigado, qualquer tombo. E por isso que o médico dela, que tratou ela também do câncer, acompanhou desde o início. Você vê, é essa sutileza que só os grandes profissionais trabalham nessas determinadas áreas por amor. Tem, tem. Quer dizer, não é assim, vamos lá, vamos investigar. Não é só caiu, ela caiu de que jeito? É, por que caiu? Por que caiu? Sim, por isso que o tombo, às vezes, não é o tapetinho, não é o buraquinho, não é o salto que quebrou. O que ocasionou o tombo? Bem que você falou isso. Ainda falou, né? Que o tombo lembra. A gente ficou aqui tentando entender subjetivamente. Ela sempre acha o tombo perigoso. Tem porquê, né? Sempre tem que investigar. Vai ver alguma coisa. Eu falei, não é, deve ser o tapetinho. Ela dobrou o chinelo. Você tinha razão. Você falou mesmo. Eu falei. É que eu acho todo tombo. É. Tem que investigar. Às vezes não é nada, mas investiga. Você sabe, a minha sogra tá com labirintite. Já tomou remédio, fez, porque ela tem uns cristalzinhos. Sabe que a gente tem uns cristalzinhos no sistema auditivo? Eu só tive no rim. Não, esses cristalzinhos são os que dão equilíbrio pra gente. E algumas pessoas têm algumas características pessoais que qualquer movimento mais rápido eles saem do lugar. Então dá o tipo de labirintite. E aí tem umas manobras que tem que fazer e tudo mais. Ela já fez tudo isso e ainda tá esperando melhorar. Aonde ela vai, a minha sogra, Márcia, o Atilhinho vai atrás. Ai, que bonitinho. E as amadoras vão me seguir, ó. E ele fala, não, se você precisar, eu tenho que estar aqui. Ela vai no banheiro, ele bate na porta e fica assim, o Marcinho, eu tô na porta. Qualquer coisa você chama? Ela deixa no banheiro em paz. Cuidado é tudo. É amor. É isso.